Salute! Olá, caríssimos! Olá, caríssimas! Sejam muito bem-vindos à sexta sessão da terceira lição do curso latim para principiantes. No vídeo anterior, iniciamos o estudo da primeira declinação. Lá, você aprendeu que as palavras pertencentes a esse grupo terminam em "-a", fazem o genitivo singular em "-ai", e são predominantemente femininas. Neste vídeo, discutiremos algumas particularidades da primeira declinação e faremos alguns exercícios que nos ajudarão a fixar o conteúdo aprendido. Vamos lá! Ao fim do último vídeo, eu lhe apresentei 15 substantivos latinos e pedi que os declinasse e memorizasse o seu significado. Os substantivos foram os seguintes. Agrícola, agricultor. Água, água. Brasília, Brasil. Desquípula, aluna. Femina, mulher. Laetitia, alegria. Luna, lua. Magistra, professora. Mensa, mesa. Nauta, marinheiro. Poeta, poeta. Puella, menina. Rosa, rosa. Terra, terra. E vita, vida. Como revisão de nossa última aula, declinaremos agrícola. Qual a primeira providência que devemos tomar? Obter o radical. Para isso, tomamos a forma de agrícola no genitivo singular, agrícolae, e retiramos a desinência de caso, obtendo como radical o morfema agrícol. O próximo passo consiste simplesmente em se acrescentar ao radical as desinências da primeira declinação, que aparecem listadas nesta tabela. É muito importante que, a esta altura do curso, você já tenha estas 12 desinências muito bem memorizadas, ok? O resultado é o seguinte. Agrícola, agrícolai, 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 agrícolam, agrícola, agrícola, agrícolai, agrícolarum, agrícolis, agrícolas, agrícolis, agrícolai. Muito bem! Viu só? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Tendo essas desinências em mente, você já sabe praticamente tudo a respeito da primeira declinação. Existem, no entanto, algumas peculiaridades e particularidades que vale a pena discutir. A primeira é que existem alguns substantivos que têm um certo significado no singular e outro totalmente diferente no plural. Fortuna significa sorte, enquanto fortuna significa bens ou riquezas. Lítera significa letra, mas literai significa carta. Ópera quer dizer obra, enquanto óperai significa operários. Você pode encontrar outros pares de palavras como estes em vários livros de gramática. O mais importante é que você saiba que o fenômeno existe. Uma segunda observação é que temos também alguns substantivos que só são usados no plural. Note que isso também ocorre em português. Pense na palavra núpcias. Núpcia, a forma no singular, não existe, ou pelo menos não é mais utilizada. As palavras deste tipo podem ser substantivos comuns ou substantivos próprios. Vejamos alguns exemplos. Deuitiai, riquezas. Incidiai, emboscada. Tenebrai, trevas. Atenai, Atenas. Note que os três primeiros, Deuitiai, incidiai e tenebrai, são nomes comuns, enquanto os três últimos, Atenai, Syracusei e Venetiai, são nomes próprios. Mais uma vez, você pode encontrar outros exemplos de palavras deste tipo em livros que se dedicam ao estudo da gramática. Nulla regula sine excepzione. Não há regra, sem exceção. Vimos no vídeo anterior que as palavras da primeira declinação são todas femininas, exceto quando designam indivíduos do sexo masculino, como agrícola, agricultor, nauta, marinheiro e poeta, poeta. Adicionaremos a esta lista alguns poucos substantivos que, embora pertencentes à primeira declinação, também são do gênero masculino, mas não podemos aplicar a eles o critério de sexo natural. São eles Hádria, o mar Adriático, cometa, cometa e planeta, planeta. Essa diferença se deve ao fato de que esses substantivos evoluíram do grego, preservando seu gênero de origem. Lembre-se, os substantivos masculinos à primeira declinação se declinam da mesma forma que os substantivos femininos. As desinências de casos são exatamente as mesmas. A quarta observação diz respeito à desinência do genitivo singular. Em tempos remotos, o genitivo singular da primeira declinação terminava em Note que não se trata de um ditongo, mas de um dissílabo. Tomemos o substantivo aula, que significa pátio em latim. Pode ser que você encontre de vez em quando a forma aulae, com i, no lugar de aulae. A mesma terminação também pode aparecer no dativo, desta vez como ditongo. Essa forma remota é muito mais comum na poesia do que na prosa. Ainda a respeito do genitivo singular, é bom apontar que uma forma bastante antiga, as, ainda é utilizada em compostos da palavra família, que significa o mesmo que em português. Trata-se das expressões paterfamilias, pai de família, materfamilias, mãe de família, e assim por diante. Essa, mais uma vez, é uma herança grega. Mas não se preocupe, a terminação regular, ai, também pode ser utilizada. Portanto, são igualmente corretas as expressões paterfamilias e materfamilias, ok? Além dos comentários que fizemos aqui, existe ainda uma última observação a respeito desta declinação, cujo entendimento depende também do estudo da segunda. Por esta razão, retornaremos a ela no momento mais adequado. Muito bem. Faremos agora alguns exercícios que nos ajudarão a fixar o conteúdo aprendido. Vamos a eles. É verdade que saber de cor todas as desinências de cada declinação é uma habilidade muito importante, mas de igual importância é saber aplicá-las. Por que as palavras se declinam? Exatamente, para expressar a função do nome na oração. Pois bem, o primeiro exercício nos pede o seguinte. Declina o substantivo poella, poellae. Em seguida, escreva para cada caso uma oração em que a palavra assumiria aquela forma se fosse traduzida para o latim. Bom, encontramos o radical de poella escrevendo a sua forma no genitivo singular, poellae, e retirando dela a desinência ai. Obtemos assim o morfema poella. Basta-nos agora adicionar a esse radical as desinências de cada caso. O resultado é o seguinte. Muito bem. O que a segunda parte do exercício nos pede é que escrevamos exemplos onde as diversas formas de poella seriam empregadas. Em outras palavras, devemos escrever uma frase onde se usaria a forma no nome nativo, outra onde se usaria a forma no genitivo e assim por diante. Faremos isso para o número singular. Iniciemos pelo nome nativo. A forma poella seria utilizada em orações onde menina exerça a função de sujeito. Se consegue pensar em algum exemplo? Uma oração bastante simples e que satisfaz esse requisito é a menina é bonita, cuja tradução para o latim ficaria poella polcra est. O latim que ele fornece sou eu. Não se preocupe com as traduções por enquanto. O importante é que você constate a forma que a palavra assume em cada um dos nossos exemplos. Pense agora em uma frase onde menina iria em latim para o genitivo. Ora, estamos buscando uma oração onde essa palavra exerça a função de adjunto adnominal restritivo. Além do mais, você sabe que poella se traduz como de menina, de uma menina ou da menina. Agora fica fácil. Uma possibilidade seria a oração a mãe da menina é professora, cuja tradução para o latim ficaria mater poella magistra est. Quanto ao caso dativo, sabemos que uma possível tradução para poella seria para a menina, um objeto indireto. Pense em uma frase onde essa expressão apareceria. Um bom exemplo seria dizer que a professora deu um livro para a menina. Sabemos que o caso acusativo não se traduz em português com o auxílio de nenhuma preposição. Assim, só nos resta pensar em uma oração onde menina exerça a função de objeto direto. Um exemplo simples e carinhoso seria dizer que o menino beijou a menina. Puer poellam osculatus est. Sim, osculatus est é a tradução para beijou e você vai aprender o porquê quando do estudo das conjugações. Quanto ao caso ablativo, devemos pensar em uma oração onde menina exerça a função de adjunto adverbial. Uma escolha simples e direta seria um adjunto adverbial de companhia, como na oração, o menino brinca com a menina ou em latim puer cum poella ludit. O vocativo é talvez o caso mais simples de todos. Basta pensar em uma oração onde há chamamento ou interpelação. Que tal menina ouça-me ou em latim o poella audime. Mesmo não conhecendo o vocabulário suficiente que lhe permita compreender com perfeição as traduções aqui apresentadas, este exercício certamente o ajudou a relembrar o significado de cada caso latino e a constatar a sua importância na construção do enunciado. Passamos para o nosso segundo exercício. Conhecendo o vocabulário apresentado na aula passada, traduza para o latim as seguintes expressões. A água do Brasil, a alegria da mulher, a lua da terra, a mesa da professora e a terra do agricultor. É fácil notar que todas essas expressões apresentam um adjunto adnominal restritivo do Brasil, da mulher, da terra e assim por diante. Então, é de se esperar que as palavras que vêm depois da preposição de irão em latim para o caso genitivo. E quanto as que vêm antes? Ora, sabemos que quando uma palavra aparece acompanhada de um artigo sem nenhuma preposição, ela pode exercer tanto a função de sujeito quanto a função de objeto direto. Como essas frasezinhas não apresentam verbos que serão estudados só mais para frente, é impossível saber de qual função se trata. Por essa razão, traduziremos de ambas as formas. Utilizaremos, portanto, os casos nominativo e acusativo. Iniciemos com a primeira, a água do Brasil. Suponhamos que a água aqui é sujeito. Você já aprendeu que água em latim é aqua. O caso do sujeito é o nominativo e o nominativo de aqua é ela mesma. E Brasil? Brasília. Adjunto a de nominal restritivo pede genitivo e o genitivo singular de Brasília é Brasíliai. Lembre que a preposição de não se traduz. E quanto ao artigo a? Menos ainda. Em latim não existem artigos. Portanto, obtemos como tradução aqua Brasíliai. E se a água fosse objeto direto? Ora, sabemos que o caso do objeto direto é o acusativo e que a desinência do acusativo singular da primeira declinação é am, o que nos daria como tradução aquam Brasíliai. O adjunto adnominal, obviamente, não sofre alteração. Segunda expressão, a alegria da mulher. Alegria como sujeito é Laetitiai. Como objeto direto, Laetitiam. Da mulher, adjunto ao adnominal restritivo, é Feminae. Obtemos, portanto, Laetitiai Feminae e Laetitiam Feminae. E quanto à terceira, a Lua da Terra? Nem precisa pensar muito, é só olhar os exemplos que já fizemos. Obtemos Luna Terrai, se Lua for sujeito, e Lunam Terrai, se Lua for objeto direto. Nenhuma dificuldade. A mesa da professora. Como é que se diz mesa em latim? Mensa. E professora? Magistra. As traduções, portanto, ficam Mensa Magistrae e Mensa Magistrae. Agora só nos resta uma, a terra do agricultor. Terra é igual que em português. Agricultor é agrícola. Quais são as traduções? Exatamente. Terra agrícolae e terram agrícolae. Cuidado com a pronúncia. Em português pode até ser terra, mas em latim é terra. Ok? Será que você consegue pensar em uma oração onde a terra do agricultor seria traduzida da primeira forma e outra onde seria traduzida da segunda? Que tal a terra do agricultor é fértil e a chuva irrigou a terra do agricultor? No primeiro caso, a terra é sujeito, portanto, pede nome nativo. No segundo, é objeto direto, a coisa que a chuva regou. Observe como ficariam as traduções dessas frases para o latim. Terra agrícolae fertilicest. Pluia, terra magrícolae irrigauit. Percebe a diferença? Percebe a importância de saber o significado de cada caso? Se na segunda oração terra não estivesse no acusativo, a oração não teria sentido. Por quê? Porque trataríamos ambos pluia e terra como sujeito, o que é impossível. Reconhecer a função de cada termo e aplicar a ele a desinência correta é fundamental. Aliás, você acaba de aprender uma nova palavra para o seu repertório, pluia, pluia, que significa chuva. Também da primeira declinação, foi ela que deu origem ao adjetivo pluvial. Já ouviu a expressão águas pluviais? Pois bem, agora você sabe o que ela significa. Um outro exercício interessante seria escrever essas cinco frases no plural e tentar traduzi-las. Por exemplo, em vez de a terra do agricultor, traduza para o latim as terras dos agricultores. Você também pode explorar os casos dativo, ablativo e vocativo. Basta usar a criatividade. Perceba que as possibilidades de exercícios para a fixação do vocabulário e também do conteúdo são praticamente infinitas. Cabe a você, Disquipoli, praticar. Seu vocabulário já contém mais de 15 substantivos da primeira declinação. Decline um a um. Eu garanto que você irá se divertir. Encerramos aqui o estudo da primeira declinação latina. Em um vídeo à parte, a que denominaremos adendo 3A, discutiremos como se declinam alguns nomes gregos que também são utilizados em latim. São os ditos gregos da primeira declinação. Se gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se também em nosso canal no YouTube para receber todo o nosso material. Dúvidas, críticas ou sugestões? Escreva para augusto.alexmarcelo arroba de e-mail.com Os comentários serão igualmente bem-vindos. Voilete! E aí E aí